Ela fixa o seu olhar Não demorou muito, pede pra dançar Ela tem um metro e sessenta Rostões de legal E um corpo que é o tal Então começamos a dançar Não demorou muito, peste-se enroscar Dança em câmara lenta Só quer-te arraxar E eu começo a transpirar Mas diz-me Se vais assumir barulho Pois do jeito que tu danças Eu só quero saber Se vais assumir barulho Eu não sou de ferro Vela bem Se vais assumir barulho Pois do jeito que tu arraxas Eu só quero saber Se vais assumir barulho Pois acho que isto vai Do jeito que tu enroscas E que tu arraxas Acho que isto vai dar É que eu não sou de ferro E nenhum santo É melhor parar Se isto continuar Já sabes bem Aonde nós dois vamos acabar É hoje que eu vou avisar É hoje eu vou avisar Éязânte